Música Galera, seja bem-vindos ao canal de Aparismo que faz de tudo e mais um pouco Pra vocês que não conhecem, eu sou o Saladinha E hoje a gente está aqui, mais uma vez, aqui na estufa improvisada Pra mostrar pra vocês o que é que aconteceu com aquela desova da carquinha que pulou ontem daqui Ontem mesmo a gente tirou a desova dela e fez a inseminação artificial Eu não ia descartar a desova fora, né? Eu fiquei com muita dó, galera, e eu falei, cara, vai que dá certo, vai que cola, né galera? Então, mais uma vez, eu estou aqui pra mostrar pra vocês como é que está, então, a desova daquela carquinha A carquinha a gente descartou, jogou ela no lago, pintado, já almoçou ela, né? Mas a desova a gente fez uma inseminação artificial com uma outra carpa que eu peguei do lado E agora ficou tudo tranquilo, agora está bacana Vamos ver o que vai acontecer Será que vai eclodir essa desova prematura de carpas? Só aqui mesmo no canal do Saladinha pra você ver essas coisas aí, né galera? Se der certo, maravilha! Se não der certo, pelo menos a gente tentou, não é verdade? Bora lá? Vamos ver o vídeo? Mas antes de começar esse vídeo, eu já deixo também o meu grande abraço pra Verdante Aquarismo A Verdante Aquarismo é uma loja completa Tudo que você precisa para o seu aquário, você encontra na Verdante Aquarismo E também tem o cupom, aqui na descrição do vídeo você encontra o cupom Pra você fazer uma compra lá na Verdante Aquarismo e ter um super desconto, tá bom galera? Tudo que você precisa para o seu aquário, você encontra lá na Verdante Aquarismo Acesse aí o site verdanteaquarismo.com.br Link aqui na descrição do vídeo da Verdante Aquarismo Então visita lá, faça o seu cadastro, concorra também a prêmios lá da Verdante Aquarismo Segue também eles lá no Instagram, tem o Facebook da Verdante Aquarismo Maravilha galera! Vamos lá agora pro vídeo? Vem, tudo comigo! Só que não fica triste não galera, olha só o que o Saladinha fez aqui ó Separei a desova, fiz a inseminação artificial com uma carpa macho, matriz Que eu peguei do lado e vamos ver aí o que vai dar galera! Vamos aguardar agora pra gente ver se vai dar resultado essa inseminação artificial que eu fiz aqui Espero que sim né galera! Se der certo, a gente vai salvar aí um monte de desova né galera! Olha aí que legal! Vamos ver o que vai dar galera! Topa de assistir esse vídeo aí até o final? Pra gente ver o que vai dar isso aqui? Então, bora lá! Continue assistindo aí que eu vou atualizando pra vocês Olha aí, pelo menos um pouco da desova eu acho que a gente vai salvar sim Galera, só atualizando aqui pra vocês mais uma vez aqui a estufa E hoje a gente teve mais uma perda, mais uma carpa Aquela outra carpa colorida que era duas iguais né? A outra pulou hoje de manhã cedo também Estava aí no chão Já joguei ela fora porque essa não deu pra fazer nada galera! Tinha desova também, mas eu joguei a desova tudo fora, joguei a carpa fora Deu uma dó tremenda aí galera, mas Vacilada minha também, achei que não ia pular Pulou uma E aí ao invés de eu pegar e colocar a tela Eu não coloquei E aí pulou outra carpa hoje Nessa madrugada Então agora com as carpas que a gente começou A gente está com duas só Essa branca E essa outra Eu vou mostrar pra vocês, peraí E aquela amarela que foi pra lá agora Essa aí do meio ó Do meio da tela As duas juntas aí, tá vendo? Essas duas aí Então as carpas que a gente começou Agora a gente só está com duas galera Agora a gente só está com duas Infelizmente É... notícia boa acontecendo A desova que a gente tirou Da primeira carpa que pulou A galera que acompanha o canal e viu Olha só como que está ficando a desova Não sei se vai focar Mas olha só Dentro do ovinho começou já Começou já A... A ficar Amarelinho né galera Se vai dar certo Agora a gente não sabe Mas Está ficando bem bacana aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Deixa eu dar um zoom Ó Tem ovinho que não formou nada Está vendo aí ó E tem os ovinhos que Que já deu um pontinho branco Nesse caso A fertilização A fertilização que a gente fez Deu certo Está vendo galera? Então deu certo a fertilização Pode ver que tem ovinhos É... Que não tem nada branco dentro E tem ovinho que tem Já o peto né Já Já se formou o peto Está vendo ó A nossa incubadora A gente está fazendo a troca de água dela Porque a gente não tem incubadora A gente está fazendo troca de água todo dia Todo dia eu pego Jogo essa água fora E coloco uma água renovada Está bom galera? E eu faço com que essa desova Ela... Ela se mexa né Vou mostrar aqui pra vocês Eu faço com que ela fique assim Está vendo aí ó Ó Mesmo quando eu dou uma girada aqui nela Nunca deixo a desova ficar parada Como se estivesse em uma incubadora Está vendo? Como a gente está sem incubadora Mas logo logo se Deus quiser aí né galera Quem sabe a gente não consiga fazer uma Né? Eu preciso tirar agora Essas... Essas... Esse pedaço aqui ó Esse pedaço aqui ó Esse pedaço aqui é... Esse pedaço de placenta Eu não posso deixar aqui Porque senão vai apodrecer Está vendo? Mas como tem um ovinho colado nela ainda Dá até dó né galera Então olha só Que bacana Olha só A desova tudo se formando Se der certo Pelo menos a gente vai Perder uma carpa Mas a gente vai salvar aí quase Eu acredito que deve ter até mais de mil alevina aqui Legal né galera? Então vamos torcer pra dar certo Se der certo Ou não Eu vou atualizando aí pra vocês Tá bom? Show Show de bola Galera Tratando dos meninos aqui Vou fazer pra vocês agora Uma atualização Da desova Aqui na estufa Chegando aqui na estufa É... Terceiro dia De incubação Na... Parece que já tem uma cagada aqui Terceiro dia de incubação Da desova Da carpa Ai que legal hein Tudo molhado E uma carpa Dentro da... Da vasilha Da desova Galera Ah, você tá de brincadeira Como que acontece um negócio desse galera? Olha aí o que ela fez com a desova Reventou tudo cara Vai saber o que que aconteceu com essa carpa aí agora Você tá de brincadeira? Como eu falei pra vocês galera Eu não tô com tanta sorte assim não Viu? Olha aí Olha o que que essa carpa fez com a desova O que que será que ela aprontou hein? É galera A nossa estufa Pelo menos pra carpa Não tá dando resultado não A carpa deve ter pulado Né? É outra carpa suicida né galera Terceira carpa Que já ia pular pra fora Tá vendo? Assim a gente não coloca a tela No outro dia Essa carpa também já tava no chão hoje aí ó E ela deu a sorte que ela caiu Bem dentro da vasilha Onde tá a desova E olha só o que que aconteceu com a desova Quebrou tudo ó Quebrou todos os ovinhos Aí ó Passa na guelma né Ela respira Passa na guelma Ó Como tinha bastante Estourou tudo aí Que coisa cara Ah sorte danada Ah você tá de brincadeira essa hora dele Que coisa cara A carpa que a gente fez a A inseminação artificial Foi aquela amarela ali Tá vendo galera Ó Foi essa amarela ali A sombra do sombrite É o mágico Ficou muito bacana Deu certo A inseminação artificial Tava dando certo A desovação Mas aí Que que aconteceu Olha só O que que aconteceu Puxa vida hein galera É desanimar né galera Não dá vontade de desanimar Acabou que a desova Acabou que a desova Arrebentou tudo Estourou tudo Você tá de brincadeira Ai meu Deus do céu Salva de um lado Perde de outro Entre perdas e danos A gente vai tentar continuar Não vou parar por aqui não Olha aí Arrebentou tudo Sabe por que que aconteceu isso galera É a carpa deve ter pulado Pegou no sombrite né E caiu aqui dentro Caiu dentro da vasilha aqui ó Se eu tivesse pensado um pouquinho mais Tivesse colocado essa vasilha ali Na caixa dos camarões né Talvez não tinha acontecido isso Mas como que eu ia saber Que a carpa ia pular E ia cair aqui dentro galera Como que eu ia saber Que a carpa ia pular Pegar no sombrite E cair aqui dentro Fazer uma cesta É impossível cara É um negócio desse É meio impossível Dá pra melhor Com certeza Que a gente ia mudar melhor Já tava bom A gente ia mudar pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou A atualização perfeita Pra acabar o vídeo né A atualização perfeita Pra finalizar o vídeo É isso aí galera Mas infelizmente Então não deu certo Aí Mas não foi culpa Sei lá Se foi culpa minha Se foi Não foi culpa da carpa Isso eu falo pra vocês Que não foi culpa dela Deve ter sido culpa minha mesmo né Galera Não deve ter Prestado atenção Se eu tivesse colocado Essa vasilha aqui Junto com o pingo aqui Não tinha acontecido isso Tá vendo O pingo aqui A desova do pingo também Não deu certo Tá vendo O pingo tá grande já Tá vendo lá Deixa eu ver se eu consigo Pegar ele aqui Já cresceu E a desova nada A desova Não deu nada Aí ó Tá vendo aqui galera Olha o tamanho que ele tá já Daqui a pouco também eu já solto ele lá Com o tamanho vai dele lá Eu vou ter que fazer um Um tanquinho Um tanque rede Pra colocar esse pingo aí Olha aí Então esse é o pingo da primeira desova Agora os camarões aqui tá dando certo Eu preciso fazer uma cutragem Uma sanfonada né Nessa sujeira que vai de fundo O aguapé Está morrendo Como eu disse pra vocês Que ia morrer Porque Aqui eu não tenho uma iluminação Adequada Pra Pra colocar planta né Então Tá morrendo tá vendo O aguapé morre Começa Amarelo E vai morrer Galera Eu finalizo esse vídeo aí Com Com muita dó Da desova Infelizmente Não deu certo É Eu falei pra vocês Que eu ia postar Se desse certo Ou não Eu ia postar um vídeo Da Da desova né Então infelizmente Não deu certo Mas Não é que não deu certo Porque a inseminação Não deu certo Não deu certo Porque a carpa pulou aqui dentro Ela caiu Ela pulou E caiu aí dentro E aconteceu isso daí ó Afecou toda a desova O que eu posso ver agora É se sobrou algum É Algum ovinho aí Que ainda dá pra aproveitar Mas Deixa eu dar um zoom Pra ver se Se a gente consegue achar Algum ovinho inteiro ainda Mas não É tudo estourado ó Estourou tudo galera Olha que filha da mãe É A natureza é assim Saladinha Tem algumas desova Ainda Talvez dá pra aproveitar Mas Se de repente Essa desova Tá machucada Porque passa na guelra Né Passa na guelra Joga pra fora Entra na guelra de novo Joga pra fora E foi rasgando os ovinhos E foi rasgando os ovinhos tudo Tá vendo aí ó Tem alguns ainda Tem esse daqui Que tá no meio da tela Tá vendo aí ó Pode ser que ainda Dê pra Pra gente salvar Mas é muito pouca coisa Ficou muito Ficou muito pouca coisa Galera Não dá Tinha uma Tinha 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 ova Que já tava formando O peto E aí não deu Olha aí É uma pena 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 Pena